Essa música vai pro amigo meu Abandonou quem não devia e se deu mal Mas eu cansei de te avisar Quem gosta de homem é gay Mulher gosta de dinheiro Isso é padrão no mundo inteiro Você não é o primeiro Nem vai ser o derradeiro Isso nunca vai mudar Por isso seja Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Aí eu conto a história da putaria Foi o diabo que criou Mas foi Deus que abençoou E foi você que abandonou E o que eu posso fazer? Se quer um conselho meu Pense em tudo que sofreu Seja o cara mais escroto Que esse mundo conheceu Então seja Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Pense nela todo dia Brinde sempre a putaria Fiel à putaria Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Olha aí Eu não disse pra tu deixar Essa negra de lado Rapaz Abandonou a putaria Por causa da mulher Eu até acendo Orgulho pra ela Tá feito otário Eu te falei Meu irmão Que essa mulher Ia te dar trabalho Você agora É carta fora do baralho Abandonou Quem não devia E se deu mal Mas eu cansei de te avisar Quem gosta de homem é gay Mulher gosta de dinheiro Isso é padrão no mundo inteiro Você não é o primeiro E nem vai ser o derradeiro Isso nunca vai mudar Por isso seja Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Estourado no Youtube Com forro safado E viva a putaria papai De mamãe De mamãe De mamãe Eu te falei Meu irmão Que essa mulher Ia te dar trabalho Você agora É carta fora do baralho Abandonou Quem não devia E se deu mal Mas eu cansei de te avisar Quem gosta de homem é gay Mulher gosta de dinheiro Isso é padrão no mundo inteiro Você não é o primeiro E nem vai ser o derradeiro Isso nunca vai mudar Por isso seja Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Fiel à putaria Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Foi o diálogo que criou Mas foi Deus que abençoou E foi você que abandonou E o que eu posso fazer? Porque é um monseio meu Pense em tudo que sofreu Seja o cara mais escravo Que esse mundo conheceu Então seja Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Viva dela todo dia Brinde sempre a putaria Fiel à putaria Fiel à putaria Nunca deixa a putaria Menino é demais